Agito Verão 2008 www.djcleber.com.br O site que bomba as pistas O calendário tá marcando, tá aberto a temporada Guarda só bronzeador e a barraca tá armada Os alunos tão de férias, ninguém quer saber de aula Mochila, bolsa e nessa seca, quem não tiver arruma a mala Peixe frito com farofa, churrasqueira e carne assada Eu sinto o cheiro do verão e de mulher bem bronzeada De bumbum bem empinado, mostrando seu rebolado Toma sol matando a sede com um coco bem gelado Já tá tudo liberado, fique esperto então se liga O verão já chegou e a praia vai ser invadida Tá liberado, tá tudo liberado Pra invadir a sua praia, não quero ninguém parado Tá liberado, tá tudo liberado Pra invadir a sua praia, não quero ninguém parado Agir do verão dois mil e oito Presença da boxer, tatarabs, splinter da banda e muito mais Já tá tudo garantido pra invadir a sua praia Por favor tome cuidado quando cair na gandaia Estrada longa, clima quente, você pode ter certeza Não precisa tanta pressa, devagar a gente chega Se for beber, me convida, se bebeu não dirija Se dirige não beba, preserve a sua vida Pois ela é muito curta, pra ser interrompida Curta a vida que ela é curta, então vive curta a vida Responsabilidade é segurança garantida Meu Jesus eu agradeço, obrigado pela vida Tá garantido, tá tudo garantido Pra invadir a sua praia, eu quero todo mundo vivo Tá garantido, tá tudo garantido Pra invadir a sua praia, eu quero todo mundo vivo B.J. Kleber, original de Goiás, para o Brasil A.J. Kleber, original de Goiás, para o Brasil